Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Victor Molizano, galera, e hoje estamos aqui neste exato momento, neste exato instante, com um deckzinho brabo aí na tela de destruidores de muro. Eu coloquei os destruidores no nível máximo, então vamos ver como é que é a força deles aqui, eu coloquei durante a live ontem. E falar em live, já estou ao vivo agora lá no Facebook, cola lá, mano, que vai ser, ó, um mel hoje. E, mano, um deckzinho é bom, quem que mostrou esse deck pra mim foi o Artube, só que ele mostrou uma variação diferente, que é o 2.8, depois ele mudou pro 3.1. Porque, cara, o 2.8 mais cria ataque muito bem, acredito eu, que é um deck que perde muito pra log bait, cara. É um deck que perde muito pra log, porque não tem um tornado, não tinha tronco, só tinha um zap e tudo mais. Então, acredito eu que essa variação aqui é muito boa. E, mano, o Artube, velho, que mostrou o deck, ele mandou mensagem 5 horas da banha falando, ó, não, testa o deck aí, ele é bom. Tá, beleza, mano. Vamos lá, vamos jogar com esse deckzinho, então, let's go. Parece ser um deck bom de destruidores de muro, cara, eu não tô muito acostumado a usar destruidores de muro. Opa, eu poderia ter utilizado o meu tornado, né, mas tudo bem, tudo bem. Mano, se defender dos dois lados, pode defender dos dois lados. Vamos lá, agora, com destruidores de muro e Valkyria, porque, cara... Ok, mais uma rodada, muito obrigado. Muito obrigado por essa rodada braba. Perfeito, o cara tem bárbaros num deck de corredor, tudo bem. Novamente mineirinho, o cara tem ali... Beleza, tranquilo. Acho que vai matar. Matou ali o mago de gelo do cara, perfeito. Cara, vou mandar o mago de gelo aqui atrás, não tem muito o que eu fazer. Eu acho que ele vai mandar o corredor dele a qualquer hora, a qualquer momento. Não mandou. Então, vamos colocar Valkyria. E, cara, não esperava isso dele, né? Mas, beleza. Vou tentar fazer essa parada. Vou tentar colocar a torre bombas aqui também, porque eu gastei muito elixir ali. Acho que nem precisava do meu tornado ali. Perfeito, mano. Tem o goblins. Os goblins vão tranquilamente dar conta ali dessa parada. E agora a gente coloca o mineiro atrás da torre. Vamos ver se o mineiro vai fazer o que ele precisa, o que ele precisa. Agora a gente coloca os destruidores de muro. Deixou ele sem elixir e ele tem zap. Caramba, o cara tem zap e tronco, mano. Tô pegando umas bizarrice com esse deck de vez em quando, mano. O que você sente, né, cara? Quando você troca o deck... Deixa eu ativar a torre do rio agora. Porque quando você troca o deck... Beleza. Tem que dar conta ali, senão eu tô ferrado. Vamos novamente fazer o possível aqui pra... Colocar o mineirão. Mineirão já vai dar conta daquele... Maguito também. Vamos colocar os destruidores de muro. Vamos colocar o meu veneno. O veneno já vai tentar fazer alguma coisinha. Provavelmente ele vai vir corredor. Tem a torre bombas. Cara, essa match tá muito tranquila. Tá muito a meu favor. Se bem que ele tá dando um daninho, viu? Tá dando um daninho, garoto. Vamos colocar a mineirinha agora novamente com os destruidores de muro. Acredito eu que podemos fazer alguma coisinha. Poderia. Poderia. Vamos. Puxa tudo, puxa tudo, senão eu tô muito ferrado aqui, velho. Nossa senhora, deu ruim. Deu ruim, meus queridos. Deu ruim. Por algum motivo deu ruim ali, velho. Por quê? Porque eu não usei o veneno aqui. Só porque eu não usei o veneno ali, velho. Vamos novamente com os destruidores. Vamos ver se vai dar conta. Perfeito. Cara, ele não deixa os meus destruidores chegarem, velho. É incrível, mano. É incrível, cara. Nossa. O dano que ele me deu ali não tá escrito mais. Caramba, velho. Que isso, mano. Como é que pode, cara? Eu colocar um deck diferente e vir um puta counter do caralho, mano. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Que isso, irmão? Que que é isso? O que tá acontecendo, velho? Acete. Novamente aqui. Vamos ver se dá conta. Essa merda. Não bate, cara. Não bate. É incrível como essa merda não bate, velho. Que isso, cara? Que isso, mano? Não acredito, velho. Não acredito, mano. Não! Não acredito! Não acredito, cara! Que eu não errei! Eu, eu, eu... Tá. Beleza. Foi mal, galera. Foi mal. Pelo esse rage aqui. Que toda hora, cara, que eu coloco um deck novo, vem um... Nem era counter, cara. Eu que joguei mal também. Não tem especialidade com deck também, né, cara? Cacete, cara. Não é possível, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tá, beleza. Vamos colocar a torre bombas aqui. Essa bomba aqui vai bater pra caralho na minha torre, velho. Tá, beleza. O cara colocou... Por algum motivo, ele colocou o meca-avaleiro dos meus destruidores. Beleza? Na tranquilidade. Agora, novamente, eu tenho destruidores com mineiro. Vamos ver se eles vão bater pelo menos uma vez. E o cara tem flash, irmão. O cara tem flecha, velho. Entendi. Entendi, pô. Entendi, cara. Entendi. Entendi. Você não pode trocar de deck. Se você começa a temporada com um deck, fica com o deck, cara. Porque senão o sistema te acha de uma maneira... Eu não sei nem o que falar, velho. Não sei nem o que falar, né? Não sei nem o que falar. Beleza. Deu conta ali. Nem deveria ter colocado essa torre... Nem deveria ter colocado a torre bombas do lado do Gigante Real. Porque a bomba da torre bombas explode, né? Mas, beleza. Novamente aqui, ele vai ter a flecha. Ou não. Ou não. Caramba. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá, meu querido! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Meu amigo. Nossa. Nem foder. Não é um bot que tá jogando contra eu. Ele sabe toda a minha jogada. É um bot, cara. Só pode. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Eu não consigo tirar a vida da torre do cara. É simplesmente isso, mano. Simplesmente isso, velho. Não consigo tirar, velho. Não consigo tirar. Simplesmente não dá, velho. Não, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não vou desistir, mano. Não vou desistir, velho. Não vou desistir dessa merda, velho. Só que ele tem um mega cavaleiro. Por algum motivo, ele tem essa porra. Por algum motivo, ele tem essa merda. Uau. Ele gastou... Mano, agora você gastou, irmão. Não queria falar não, mas... Porra. Foi gastão agora. Foi gastão. É por algum motivo também. Não bate. Não bate. Não deixa bater. Vai, velho. Vai, destruidores. Vai, destruidores. Beleza, destruidores. Beleza. Seus queridos. Meus queridos. Beleza. Ganhei essa merda, cara. Que isso, meu querido. Falei, mano. Não vai desistir, velho. Não vou desistir. Aí eu ganhei. Um mel, velho. Até esqueci de mandar o café pra esse cara, velho. Pô, esse cara merecia muito o café, meu. Cacete. Agora sim, cara. Agora eu ganhei de counter. Agora eu ganhei de counter. Counter, entre aspas, né, velho. Porque realmente eu não sei jogar muito bem com esse deck. Porque é um deck que eu nunca joguei, meu. Beleza. Tranquilo. É um deck... Eu já sei que deck que é. É um 2.6. Vou colocar a torre bomba. A torre bomba já vai fazer a sua preza. Pode jogar isso aí. Não tem problema. Vou dar um commit aqui. E o mineirinho já vai fazer aquilo que ele sabe de melhor. Aquilo que ele sabe de melhor. O garoto. Olha aí o garoto. Já mandou aqui. Tranquilo. Beleza. Vou mandar os destruidores também pra forçar o canhão dele. Errou. Errou um pouquinho. Ih, rapaz! Os dois bateu! Os dois bateu, meu querido. O que aconteceu? O que aconteceu? Vou mandar... Aquele cap... Vou mandar o menininho agora. Como quem não quer nada. Não vou nem mandar o veneno, porque eu sei que ele tem a mosqueteira. Agora eu mando o veneno. Porque o cara mandou uma bola de fogo seca na minha torre, né? Pelo amor de Deus. Agora a gente coloca a bola de fogo, a bola de fogo, a gente coloca essa parada aqui. A paradinha já recebe aquele dano. 1566. Tá, beleza. Agora a gente baita o tronco. Baita o tronquinho do garoto. Não. Vai bater. Vamos colocar o mago de gelo. Esse mago de gelo não foi bom. Esse mago de gelo já não foi bom. Beleza. Consegui ali dar um... Um over. Vamos colocar novamente nosso mineiro. O mineiro vai tentar ali já fazer a sua presa junto também com o veneno. E mano, esse cara tá muito ferrado, cara. Esse cara é muito ferrado. Vamos colocar os destruidores de muro. O cara já tem essa parada. E agora o que a gente faz? Mano, pressiona, velho. Pressiona. Tem 20 segundos pro jogo acabar, velho. Vou pressionar o máximo que eu posso aqui. Junto também com o meu... Com minha parada. Vou colocar também meus destruidores. Vou fazer o possível pra dar dano nesse cara de uma maneira que ele não tá entendendo. Mas eu tô com medo, tá? Tô com medo porque o cara... Vou já colocar o mineiro deste lado. Beleza. O mineirão já foi feito ali pra dar um daninho. Tranquilo. De boa. E ele tá que tá, né, velho? Tá que tá nessa parada, né? Tá que tá. Vamos colocar agora meu mago de gelo. Aqui, mais ou menos. Vou colocar agora nossa valquíria. Valquíria já vai tentar fazer alguma coisa. Junto agora com meu mineiro e veneno, acabamos a partida neste exato momento. O mel de partida. Cadê o café, cara? Ah, que beleza, cara. Manda o café pra esses caras, pelo amor de Deus, mano. Opa, recebi uma direct mensagem aqui. Mano, acabei de conseguir o link do Kid Kid, de amizade, velho. Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês. Vou logar aqui. Vou logar aqui a parada e vou pegar o link de amizade do Kid Kid, mano. Ele mandou aqui no Twitter. Vamos ver se vai que vai essa parada aqui. Vamos ver aqui. Ó, vai deslogar aqui o Clash Royale. Vou colocar aqui. Vamos ver se eu consegui o link de amizade do Sr. Kid Kid. Consegui, mano. Ó, vou mandar pra vocês aqui agora. Que belezinha. Agora vai dar pra gente telar ele em live quando ele estiver jogando, alguma coisa assim. Porque eu sempre jogo umas 3, 4 partidas e telo alguém pra dar uma descansada, tá ligado? Mentalmente e tudo mais. E ó, e agora tem o Kid Kid na lista de amigos, meus queridos. Aí top, aí top. Agora que eu vou decolar no Logbait, tá ligado? Porque, mano, eu sou bom já no Logbait, só que me faltam alguns posicionamentos ainda contra certos decks. Por exemplo, contra 2.9, a X-Besta 2.9, cara, eu aprendi vendo o Kid Kid jogar contra o 2.9. Então agora eu sei como counterar o 2.9 ou qualquer X-Besta de Logbait. E ele tem um canal no YouTube também que é Kid Kid CR. É nóis, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Estou ao vivo agora. Cola lá. É nóis. Valeu e fui.